Como em todos os anos, em 2023 a VTV Comunicação realizou mais uma vez o programa especial do Dia das Mães. Esse ano, recebendo duas convidadas ilustres, que representaram todas as mães santaritenses. A primeira foi a dona Regina, que é muito conhecida na cidade, pelo belíssimo papel que desempenha na educação. Para ela, é uma honra poder representar todas as mães do município. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Ganhei um presente maravilhoso, né, do Dia das Mães. E eu já te falei, eu amo ser mãe, sou uma mãe coruja, uma mãe possessiva, uma mãe protetora e uma mãe amiga. E desejo a todas as mães felicidades. E estar aqui representando elas é um orgulho, é um prazer muito grande, porque nós sabemos que Santa Rita tem muitas mães. Quem nos assiste fora de Santa Rita, que é mãe, sinta-se homenageada. E eu me senti feliz demais por estar aqui representando elas e dizendo que sei o tamanho do amor que cada uma tem pelos seus filhos, porque, para mim, os maiores amores da vida são meus quatro filhos. Então, estar aqui representando elas é um prazer muito grande. Durante a programação especial, as convidadas falaram sobre os desafios de ser mãe e também do amor incondicional que as mães têm por seus filhos. A Xepa, que também é bastante conhecida na região, foi uma das entrevistadas. Meu querido, para mim é uma honra muito grande, né, representar todas as mães. É igual eu estou sendo mãe de todas, né, é igual eu estou sendo mãe de todas elas. E, para mim, é um prazer estar aqui representando todas elas, que nós, mulheres, somos muito especial, para quem sabe valorizar a sua mãe, a sua avó, sua tia, suas irmãs, sua esposa. Então, nós, mulheres, somos uma coisa muito preciosa para vocês, filhos, para esposo, tudo são maravilhosos. Então, para mim, é um prazer, é uma honra ser mãe também. A gente tem uma batalha muito grande, mas é bom a gente ser mãe, porque o nome de mamãe é doce, né, que nem isso, é doce que nem mel. Com certeza. Maravilhoso, gente, para mim. Na ocasião, a emissora realizou ainda diversos sorteios de brindes, que foram doadas pelas lojas de Santa Rita. O programa foi organizado pela direção da VTV. O apresentador do Balanço Geral, César Roberto, falou um pouco sobre o momento. Prazeroso, né? Acho que a palavra-chave aqui é essa, porque falar de mãe, gente, é muito gostoso falar de mãe. Embora a minha não esteja mais entre nós, já partiu mais cedo, mais o legado ficou, o ensinamento ficou, a dedicação de mãe, isso aí os filhos nunca esquecem, né? E estar ao lado dessas super mães aqui, como eu chamei durante todo o programa, é indescritível, né? Porque são pessoas que dedicaram suas vidas aos filhos, cada uma da sua maneira, né? É, pessoas que abdicaram de coisas durante a vida pra poder cuidar dos filhos, pra poder dar o melhor pra esses filhos. Se não pôde dar o melhor financeiramente, bens materiais, mas eu tenho certeza que valores, que é o mais importante, esses valores, elas deixaram, pra que esses filhos se tornem pessoas de bem, né? E que Deus permita que nós possamos ter muitos momentos como esse ainda, ano que vem. Estejamos todos aqui com vida e saúde pra, mais uma vez, comemorar o Dia das Mães. Obrigado.